Então, você está interessado sobre o AVC, o famoso derrame? Pois bem, nesse vídeo eu vou falar três tópicos. O primeiro, quais são os tipos de AVC? Explicar para você o que é esse AVC, esses tipos. O segundo, quais são as causas? Para aí sim, se você sabe quais são as causas, entender como prevenir o AVC. Esse assunto as pessoas gostam muito que eu acabe falando no consultório. Por quê? Porque o AVC dá medo. O problema do AVC não é só ele matar. Porque tem muitos pacientes que falam o seguinte, ah, não morreu, acabou. Não, não, não. O problema do AVC é quem me humilha. Então, aquela pessoa jovem que estava ali produzindo, promovendo o sustento da sua família, agora não pode mais trabalhar, vai deixar de ganhar dinheiro. E o pior, agora a família, além de não ganhar o dinheiro, ainda vai ter que parir o dinheiro para poder gastar nesse familiar agora que ficou doente. porque não sai barato para tratar um AVC. Mas mesmo no paciente idoso, era aquele paciente idoso que tinha sua autonomia. Agora, agora não dá mais. O que acontece? Ele tem dificuldade de levantar. Muitas das vezes ele precisa de ajuda de um familiar para poder se levantar da cama. Para comer. Às vezes atinge a mão e ele não consegue mais segurar a comida. E alguém tem que dar comida na boca. Até mesmo fazer as coisas mais básicas, como por exemplo, ir no banheiro já fica uma coisa difícil. Então, se você está interessado em prevenir o AVC, o derrame, para você e para a sua família, esse é o vídeo. Fica aí comigo, que depois da vinheta, eu vou falar os detalhes para você que pode salvar a sua vida. Então, o AVC é dividido em dois grupos. Vamos começar pelo mais fácil, para você poder entender. Vamos começar logo pelo hemorrágico. O próprio nome já está lhe dizendo, né? Vem de hemorragia, de sangramento. Como é que acontece? Nós temos uma artéria lá no cérebro que ela rompe, ela quebra. E aí o sangue extravasa dentro do cérebro, comprimindo o cérebro. Mas não é só isso. Se a artéria está rompida, o que acontece? O sangue não chega adiante. Ora, qual é a finalidade do sangue? De uma forma bem fácil para você entender, o sangue leva a vida. Como assim? É, ele leva o oxigênio da respiração e leva os nutrientes da nossa alimentação. Então, quando eu respiro, entra o ar no meu pulmão, esse oxigênio vai para o sangue, o coração bombeia e leva oxigênio para todo o corpo. Inclusive para o cérebro, a mesma coisa. O alimento chega lá no intestino, ele é digerido, ele é absorvido e leva alimento para toda a parte do cérebro. No corpo quer dizer, e no cérebro também, é óbvio, né? É verdade. Só que quando essa artéria foi rompida, não vai mais sangue para lá para adiante. E a célula vai morrer por falta de oxigênio, por falta de nutrientes. E aí vamos imaginar que essas células que morreram foram dessa parte aqui e essa parte seja responsável pela movimentação do meu braço. Ora, eu não tenho mais quem comandar o braço. O que acontece? O braço cai. Se atingir a perna, a perna também já não funciona. Pode acertar a face, aí a boca vai ficar torta, vai ter dificuldade na fala, já não vai ter mais o controle adequado da língua. E esses aí são os sintomas principais do AVC. Então a pessoa vai ter dificuldade motora, às vezes dificuldade na parte sensitiva. Agora, dormência, eu já falei um vídeo meu sobre dormência, eu falo lá que uma das causas de dormência pode ser uma lesão cerebral. Se você quiser saber depois sobre dormência, vou deixar o Cades aqui. É um dos meus vídeos mais assistidos, tem mais de 2 milhões de visualizações. E o AVC isquêmico? Ora, o AVC isquêmico é isquemia, quer dizer, falta de oxigênio. Então, não é mais agora o rompimento da artéria. Agora essa artéria, ela entope. E como é que acontece esse entupimento? Tudo começa lá na lesão da parede da artéria. Então nós temos a artéria que começa a ter uma lesão nessa parede. E aí essa parede lesionada começa a vir o colesterol e formar placas. E essa placa vai crescendo e vai entupindo a artéria. E tudo vai culminar na hora que tem um rompimento dessa placa. E na hora que rompe essa placa, começa a formar um trombo. O que é isso? As plaquetas se juntam e começam a formar um coágulo. E esse coágulo entope o fluxo de sangue. Aí não vai mais sangue dali para adiante. O que vai acontecer com os neurônios? Vão morrer por falta de oxigênio. Aí por isso que a gente chama de AVC isquêmico. Então no primeiro caso é morrágico ao rompimento dessa artéria. No segundo caso vai ser o entupimento dessa artéria. Então agora nós vamos para as causas. O que faz entupir a artéria e fazer romper a artéria? Em primeiro lugar, de longe, de longe, de longe. Principal causa de AVC. Eu diria aí que 50% das causas de AVC tem lá a hipertensão no meio. Então você já está vendo que se você quiser prevenir um AVC, não tem jeito. Você vai ter que aprender a controlar a sua pressão. E aprender a controlar a pressão não significa tomar remédio para pressão. Porque você chega muito paciente comigo tomando remédio para pressão e a minha pressão está descontrolada. Controlar a pressão é você ver a sua pressão naqueles níveis ótimos. Ah, doutor Cota, mas a minha pressão fica de 12 por 8, 14 por 9, às vezes dá um 15 por 10. Minha pressão está boa? É claro que não. A sua pressão está dando alta. Tudo bem. Mesmo a pressão controlada, a pessoa que tem uma média pressão de 12 por 8, ela pode chegar até 17 por 10. Sei lá, a pessoa está correndo. Na esteira é comum, eu estou fazendo lá teste ergométrico. A pressão dos pacientes chega a 20 por 9. Isso é normal. O que não é normal? É a pressão ficar toda hora lá em cima. Então, o normal é a sua pressão ficar variando aqui embaixo. Ela tem que variar. Só que quando a pressão fica variando lá em cima, esse que é o problema. Eu já fiz vários vídeos sobre hipertensão. Eu não vou me deter aqui. Em que porta agora? Vamos focar aqui no AVC. Então, você tem que aprender a controlar a sua pressão. E claro, não é só medicamento, né? Também é mudança do estilo de renda. Vamos para a segunda causa que mais provoca AVC. Diabetes. Ou coisa boa para provocar entupimento da artéria é diabetes. Por quê? Lá no tabecinho do vídeo, eu fiquei falando para vocês sobre a inflamação da artéria. E essa inflamação da artéria leva a uma lesão na parede. Lembra da lesão? E aí, quando tem a parede lesionada, o colesterol vem lá e começa a se juntar e começa a entupir. Então, diabetes também está lá no topo, lá em cima no ranking das causas de AVC. Outra coisa que adora inflamar a sua artéria, que adora lesionar a sua artéria é cigarro. O tabagismo. E aí, seja o tabagismo mesmo, o cigarro, né? O nisto, como alguém também não nisto. Maconha. Ah, não, porque maconha não faz mal. Tá querendo se enganar, né? Acertou, miserável. É, não tem essa. Faz mal sim, tá? Ah, mas eu gosto, me dá prazer. Ok, mas você fique ciente que vai fazer mal. Na cardiologia, existe uma arritmia específica que tem um capítulo especial no AVC, chamada de fibrilação atrial. O que é fibrilação atrial? O nosso coração, todo o sangue que chega no coração, chega na parte de cima do coração, chamada de átrio, e depois nós temos, na parte de baixo do coração, o ventrículo. Então, o sangue chega aqui no átrio, o átrio ele contrai, joga o sangue pra baixo, chamada do ventrículo, o ventrículo contrai e joga sangue pro resto do corpo ou pra circulação pulmonar. O que que acontece normalmente? O normal é contrair em cima o átrio, depois contrair o ventrículo. E é assim que funciona o coração. Só que na fibrilação atrial, o seu coração aqui em cima, ele não contrai mais, ele só treme. Só fica tremendo. E aí o que acontece? O sangue não circula direito. Se o sangue fica estagnado, forma coágulo. E esse coágulo pode sair lá do seu átrio, de uma parte lá do átrio, e vai subindo coágulo pela sua carótida, chega lá no cérebro e entupiu. Pronto, não passa mais sangue. Aí lá vai o AVC isquêmico. Então, fibrilação atrial é uma coisa importante pra gente falar, é um capítulo à parte e muito importante, porque de cada 10, mais ou menos de cada 10, 1 ou 2, tem ali um AVC por conta de fibrilação atrial. Agora, bora começar a falar um pouco mais complicado, né? Que nós vamos falar sobre a dissecção das carótidas ou vertebrais. Lembra que eu falei que o coágulo sobe, vai lá pra cabeça, passa pela carótida? A carótida é essa artéria que passa aqui no pescoço. O nome dela é a artéria carótida. E mais atrás, nós temos a vertebral, que vai passando por dentro da vértebra. Se ela disfunciona, ela separa. É como se você pegasse assim a carne e esgarçasse. Isso pode provocar também um AVC. A nossa artéria, ela tem três camadas. Ela tem a camada mais externa, vamos dizer, em contato com a pele, né? Nós temos a camada do meio, que é a camada muscular, e a mais interna, que fica em contato com o sangue, que é chamada do endotélio. Então, há uma separação desse endotélio da parte muscular, e isso pode favorecer o aparecimento também do AVC. Claro, ou seja, não é tão comum, mas se eu estou falando de AVC, eu tenho que falar também sobre esse caso, que pode acontecer. Outro ponto importante, aí é mais para o pessoal mesmo da neurologia, que seria aneurisma cerebral. Aí você deve estar perguntando... A nossa artéria, imagina um tubo, né? Nós temos uma artéria, ela é tubular, e aí, em determinado momento, ela dilata. Então, a artéria estava desse calibre, e agora ficou desse calibre. Ela simplesmente, ela vem, aí ela cresce, depois diminui. E esse crescimento, fica a parede mais frágil. É só você pensar num balão. Se você pega um balão e assopra, 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 acuto mais distendido, mais fina é a parede do balão mais fácil de romper. E aí, se rompe, a artéria, o que acontece? AVC hemorrágico. Olha aí, você já está ficando craque nesse negócio. Na cardiologia, também tem uma coisa ali, que é um pouco diferente, vocês talvez nunca ouviram falar, chamado oforame oval patente. Quando nós estamos dentro da barriga da nossa mãe, não tem porquê o sangue passar pelo pulmão, né? O pulmão está respirando o quê? Líquido amniótico? Não vai adiantar ir para o pulmão, né? Então, o que acontece? O sangue não vai para o pulmão, preferencialmente. Quando ele vem do corpo, ele passa do átrio direito para o átrio esquerdo direto. De vez que pegar a circulação pulmonar, não. Ele passa logo direto. Por quê? Não vai se gerar lá no pulmão. Esse buraco, ele fecha na hora que a criança nasce. Respirou, ele começa a fechar. Só que, às vezes, não fecha. E aí, fica esse buraco. Aí, o que acontece? Uma pessoa tem lá varizes na perna. Essas varizes formam o trombo, o coágulo. Esse coágulo sobe, passa para o coração e diverge para o pulmão. Ele passa por esse buraco e ganha o cérebro. Pronto. Ganhou um AVC. Claro que existem outros motivos, mas aí já começaria mais a exceção. Já seria um detalhe muito técnico. Não interessa aqui tanto vocês. Eu acho que eu já até entrei em detalhe técnico demais. Vamos agora, para o que interessa, vamos agora falar sobre prevenção. Ora, o primeiro tópico sobre prevenção de AVC não podia ser outro. Controle da hipertensão. Já comecei a falar no início do vídeo. Se a primeira causa de AVC é hipertensão, você precisa controlar a sua hipertensão. Pode ser só com tratamento não medicamentoso? Pode. Se você tem uma hipertensão leve, não tem nenhum fator de risco importante. Você não tem diabetes, não tem histórico familiar, um paciente jovem, colesterol normal, não é obeso. Ok. Eu tenho vários pacientes que eu comecei tratando de uma forma não medicamentosa e hoje em dia estão curados. Sim, hipertensão cura. Eu já falei isso várias outras vezes. Não vou ficar entrando nesse assunto, não. Mas assim, dá para controlar a hipertensão, dá para a pessoa deixar de ser hipertensa, mudando o estilo de vida. Agora, é claro, na maioria das vezes, realmente vai precisar de medicamento. E às vezes precisa de medicamento até para dar tempo da pessoa mudar o estilo de vida. Porque imagina só um paciente que está pesando 120 quilos. Ele não vai perder 40 quilos daqui para o mês que vem. Então, tem que dar um tempo para ele mudar o estilo de vida. E esse tempo a gente dá com remédio, deixa a pressão dele controlada. Logo depois da hipertensão, eu falei o quê? Diabetes. Então, se você quer evitar um derrame, não tem jeito. Você vai ter que controlar a sua diabetes. E de novo, é remédio mudança do estilo de vida. Mas sabe qual é o grande problema? Meus pacientes, eles querem ser curados. Eles não querem buscar a cura. Eles não querem mudar o estilo de vida. Até sabem o que tem que fazer, mas é muito difícil. E aí, o que eles querem? Remédio. E jogam toda a responsabilidade para cima do médico. Eu tenho muita dificuldade de controlar a diabetes. Hipertensão nem tanto, porque a alimentação até que não influencia tanto assim na hipertensão. É mais a longo prazo. Mas diabetes, o que eu como hoje, vai aparecer no estado do exame logo amanhã. Então, a alimentação influencia demais. Mas tem que ser feito. Medicamento adequado e uma alimentação adequada. E óbvio, atividade física para poder ter o controle da diabetes. E uma das coisas que pacientes se preocupam. Qual a quantidade de remédio? Se um não controlou, coloca dois tipos de remédio. Não controlou com dois tipos, pode colocar terceiro tipo de remédio. Mas a partir daí não vai ter jeito não. A gente vai ter que usar a mesma insulina. Lá no comecinho do vídeo eu fiquei falando do quê? Do entupimento da artéria por conta do colesterol. Então, óbvio, se você vai querer prevenir um AVC, você vai ter que controlar o colesterol. E gente, pelo amor de Deus, olha só. Você chegou até aqui. Essa aqui eu acho que é uma das partes mais importantes. É direto, direto, direto. Eu passo a remédio com o colesterol. O paciente do nada resolve parar por conta própria. Ele pensa o seguinte. Não, eu vou tomar três meses. Aí eu vou tomar três meses, vou tomar seis meses e pronto. Não vou tomar nunca mais. Ele pensa que é tratamento para tuberculose. Que matou ali a bactéria e pronto. Está curado o resto da vida. Não. Não. Você está com colesterol alto? O seu fígado produz muito colesterol? Você vai tomar para o resto da vida? Ah, doutor Cota, mas meu colesterol está alto porque a minha alimentação não está adequada. Se eu tenho uma alimentação adequada, pode ser que eu me livre do remédio do colesterol? Sim, é possível. Mas primeiro você prova que você mudou para depois eu tirar o remédio. E tem mais. Tem pessoas que não adianta fazer dieta. Meu caso. Eu sou vegetariano, não consumo nada de carne. Não como ovo. E quando eu falo que não consumo nada de carne, é carne de boi, porco, peixe, frango. Não como ovo e agora tirei até o leite. Pronto. Leite derivado. E mesmo assim meu colesterol é assim, mas de trezeiro. E aí vai dizer o quê? Que eu tenho que fazer dieta? Que eu tenho que fazer atividade física? Eu já faço isso, não resolve. Então tem pessoas que têm a parte genética. Se o médico passou remédio com colesterol, muito provavelmente você vai tomar para o resto da vida. É mesmo, é? É mesmo? É! Ponto de discussão enorme. A.S. Doutor Cota, A.S. serve para prevenir o ABC? Sim, o A.S. serve para prevenir o ABC. Só que não é todo mundo que deve tomar o A.S. Mas aí agora você não entende, né? Não. Mas como assim? O A.S. previne o ABC, então é bom eu tomar o A.S.? Não. Por quê? Porque o A.S. é um medicamento que tem efeito colateral. E um dos efeitos colaterais dele bem suave, sabe o que é? É hemorragia. Todo mundo sabe que quem toma o A.S. o sangue dificulta coagular. Deixa o famoso sangue fino. Na verdade não existe sangue fino. Eu já fiz um vídeo também sobre isso aqui, tá? Mas para as pessoas poderem entender, ok, vou falar que é sangue fino, mas não existe sangue fino. O que ele impede é a coagulação. E ora, se um dos mecanismos de formar o ABC é a formação do coágulo, por isso que eu falei lá no começo a importância, se não tem coágulo, não vai entupir a artéria e você não tem o AVC. Porém, contudo, todavia, entretanto, ele previne o AVC isquêmico porque não deixa formar o coágulo. Mas ele aumenta o risco do AVC hemorrágico. Por quê? Porque aumenta o sangramento. Então você está lá tomando o seu A.S., você tem um acidente de carro, bateu a cabeça, vai romper uma artéria. Normalmente, o sangue coagula, ok, você não vai nem saber que a artéria do seu cérebro rompeu. Só que agora você está tomando o A.S., o sangue não coagula, você vai sangrar dentro do seu cérebro e você vai morrer por conta do A.S. Isso sem falar da parte gástrica, pode dar gastrite, hemorragia digestiva. Então, assim, A.S. não é para todo mundo, tá? A.S. é um parceiro que já teve lesão, já teve um AVC. Ah, já teve um AVC, o quê? Bora usar o A.S. Você que nunca teve AVC, muito, muito dificilmente, que nunca teve AVC, que nunca teve infarto, nunca teve uma lesão, muito dificilmente vai ter que tomar o A.S. E, só para a gente finalizar a história do A.S., o A.S. não baixa a pressão. Ah, minha pressão está alta, minha pressão está dando 18 por 10, eu vou tomar o A.S. Não serve para nada. Nada, nada, nada. O A.S. não vai baixar a sua pressão. Pô, lembra que eu falei lá do cigarro? Pois é, tem que parar o cigarro. Doutor Cota, mas eu fumo só um cigarro por dia? Aham, sim. Ok, o seu risco é desse tamanho. Se você fuma uma carteira, o seu risco fica desse. Se você fuma um maço, o seu risco é desse. Quanto maior a quantidade de cigarro, maior o risco. Agora, quer ver uma dupla explosiva? Cigarro e uso de anticoncepcional. Nossa, aí é ótimo. Cigarro com anticoncepcional tem tudo para entupir uma artéria. Você que é mulher que toma anticoncepcional, se você for fumar, o seu risco aumenta de forma brutal para ter entupimento de artéria. Então, cuidado. Tá, cuidado. Não misture esses dois. Isso, realmente, os dois juntos são um veneno. Se eu falei já do cigarro, também vamos falar da bebida alcoólica. Doutor Cota, uma latinha de cerveja aumenta o risco? Sim, aumenta. Não tem jeito. Ah, doutor Cota, mas eu já ouvi falar que o álcool em pequenas doses faz bem para o coração. Isso aí é verdade? Já falei um vídeo sobre isso, mas é assim, o rinho tinto, tá, ele tem um benefício maior. Sim, o álcool até que ele tem uma pequena vantagem. Então, veja, ele tem uma vantagem desse tamanho na proteção cardiovascular e tem uma desvantagem desse tamanho para as outras coisas. Gastrite, parte hepática, aumenta o risco de AVC, aumenta o risco de traumas, pode ter acidente de carro. Então, o benefício desse tantinho cardiovascular perde para o malefício desse tamanho dos outros problemas. Então, sim, você quer parar? Você quer diminuir? Isso é o risco de ter um AVC? Aí vai ter que parar o uso da bebida alcoólica. Ah, doutor Cota, mas eu não consigo. Vai diminuindo devagar. Procura ajuda, procura um psiquiatra. A psiquiatra também serve para ajudar você nesse tratamento. Obesidade também, é óbvio, né? A obesidade em si já é risco suficiente para você ter um AVC. Mas aí, quando você soma todas as complicações que a obesidade traz, diabetes, hipertensão, colesterol alto, aí pronto, o seu risco aumenta demais. Então, sinto muito, vai ter que perder peso. Não, é pela parte estética, é pela sua questão de saúde mesmo. E obesidade é doença. Se você não está conseguindo emagrecer sozinho, procure ajuda do profissional, procure um nutricionista, procure um profissional de educação física, procure um médico, um endocrinologista, clínico, cardiologista. Tem vários especialistas ali na medicina que podem lhe ajudar na perda de peso. O sedentarismo, óbvio, né? Tem que combater aí o sedentarismo. Então, você vai ter que falar, já falei lá do sedentarismo. Então, você vai ter que fazer atividade física. Pensa numa coisa barata, que sai até de graça, muitas das vezes. Porque, se você quiser, você não precisa nem pagar academia. Você, na sua casa, pode ficar fazendo aqui, pode chinelo, pode fazer agachamento, pode fazer até corrida parada. Eu sou aqui, ó, só correndo aqui parada. Não precisa. A pessoa fala assim, ah, porque eu não tenho área para caminhar. Ué, fica parado aqui, só mexendo a perna, já funciona. E cansa pra caramba. Pronto, não tem desculpa, tá? Sedentarismo aumenta o risco. E pra você combater, não tem jeito. Você vai ter que fazer atividade física. E aí, eu sugiro atividade física aeróbica, né? Gastar energia, ficar cansado. E atividade física de força, pra ganhar massa muscular. Se eu tô ali no mundo das drogas, né? Cigarro, álcool. Drogainistas, falei lá no começo. Isso, maconha, aumenta o risco de AVC, cocaína. Então, opa, ó coisa boa pra fazer entupir a artéria. Porque o que ele faz? Vasoconstrição, ela fecha a sua artéria. Isso também aumenta o risco. Ora, pensa, se fecha a artéria, não passa sangue, lá vai ter a falta de oxigênio pros neurônios. E você vai ter um AVC. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham curtindo ele. Se ele for importante pra você, não esquece. Compartilhe esse vídeo. E vamos combinar. Você chegou até aqui, é porque você gostou. Então, não esquece. Dá um like aí no vídeo. Dá um joinha aí, que ajuda pra caramba o canal. Dúvidas, pode colocar aí nos comentários que eu tento responder. É difícil responder, tá corrido. Mas, de vez em quando, eu respondo uns, pego suas perguntas, levo lá pra live. E respondo lá na live, que sai até com uma qualidade melhor. Eu acho bem interessante dessa forma, tá bom? Então, meus amigos, até o próximo vídeo. Deus abençoe você e toda a sua família. Bem, se você chegou até aqui, é porque você gostou desse conteúdo. Tá com alguma dúvida? Quer tirar essa dúvida respondida por mim? Então, participe da minha live. Todas as estrelas, às 18h, horário de Brasília. 17h, horário de Manaus. E eu participo da live, pina fogo na cardiologia. Nessa live, os participantes fazem pergunta e eu respondo na hora. Tá com dúvida? Quer ter certeza que sua pergunta vai ser respondida? Participe da live.